Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar. Se esse vídeo aqui pegar, ó, 20 mil likes, eu vou fazer mais um especial de meia hora pra vocês, demorou, galera? Então, mano, vamos mandar pra todo mundo, pros seus amigos, pras suas amigas, pra todo mundo, pra gente bater essa meta aí, demorou, galera? Bom, já saiu hoje um Rusar Family com o tema de Naruto, foi do Hashirama, do Tubirama, ficou muito legal, acho que temos que dar uma oportunidade no canal e confere, beleza? E daqui uma hora, temos Pokémon XYZ, demorou, galera? Então fiquem ligados aí no canal, tamo junto, valeu, falou e tchau! Ai, Alan, você tem certeza que minha mãe não tá vindo aqui? É lógico que não, vamos lá visitar teu irmãozinho, vamos lá, é muito legal. Será que ele vai lembrar de mim dessa vez? Porque eu fiquei muito triste ontem que ele não lembrou de mim. Tenta fazer brincadeira com ele, ele vai gostar, tu vai ver, vamos lá. Ai, não sei, ele só falou uma frase, não falou mais nada, ele é meio, bem esquisito, né? E aquele que stealing dele, engraçado, tu viu? É, só não sei porque que foi o stealing que ele gostou, mas tudo bem. Ai, deixa eu ver se minha mãe tá aqui, eu espero que ela não esteja aqui dentro, calma. Lógico que ela não tá aqui. Certeza. Enfermeira Joy, a gente chegou! Abre aqui, Enfermeira Joy! Enfermeira Joy! Ai, a gente pode entrar já, entra aí, vai, entra primeiro você. Ah, então foram vocês, né, seus garotos enxeridos. Ai, não, 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 não. Alan, você falou que ela não tava aqui. Ai, eu não acredito nisso. No que que foi, mãe? Eu falei pra vocês não se meterem. Não me meterem, mas a gente conseguiu trazer o meu irmão de volta à vida. É. Você sabe que isso podia ter custado a vida dele, né? É, mas a gente conseguiu, não conseguiu? Porque você tava trabalhando pro Mewtwo, né? É, mas era por um bem maior, né? Não, um bem maior, um bem maior, um bem maior. Você quase matou o papai e o meu irmão, mãe, por causa disso. Não, eu quase não matei eles, não. Eu estava mantendo eles vivos. Ah, com certeza, né? Trabalhando pro Mewtwo. Eu não entendi. Ei, não se mexe na minha conversa com o meu filho aqui, não. Obrigada. Ah, eu também ajudei pra derrotar o Mewtwo, tá? É verdade. Eu tô falando com o meu filho agora. Mãe, não precisa ser grossa com ele. Calma, ó, respira, respira. Mãe, mas você não entende que o Mewtwo tava te fazendo de boba? Porque a gente chegou lá e falou que não ia soltar ele da dimensão. Então ele falou pra gente o que ele tava fazendo. Tá, mas se eu não tivesse feito isso, você sabe que eu não ia conseguir voltar a Boni e nem seu pai a vida de novo, né? É, mano, a gente não consegue fazer isso, mãe. A gente não consegue fazer isso. Filho, eu sei os itens pra fazer isso. Você sabe? Qual que é? Qual que é? O teu pai é um boné e a Boni é um balão. Meu pai é um boné. Você acertou, Alan. Realmente é o boné do meu pai. Eu sabia, eu sabia. Eu falei, meu pai também sabia essas coisas. E a Boni é um balão? Um balão. Como assim um balão? Balão, balão, balão. Um balão? Como assim? Eu também não tô entendendo. Um balão? Ai, meu... Oxe, eu vou lá comprar no mercadinho. Pera aí. Não, Alan. Não é um balão qualquer. Não? Eu já sei qual que é. Ai, meu Deus do céu. Onde que vai tá esse balão? Alan, é um balão que a Boni me deu muito tempo atrás. Quando a gente começou a namorar. Ai, meu Deus do céu. Onde que eu guardei aquele balão? E se ele estourou, a Boni ia ficar assim pra sempre. É, porque quantos anos vocês tem esses balão aí? Esse balão aí? Faz muito tempo já. Ai, meu Deus do céu. Eu tô ferrado. Mas, mãe... Ai, começou a chover agora. Ai, meu Deus do céu. Ai, vamos pra dentro do quarto aqui? Não, eu não gosto de entrar aqui. O meu irmãozinho não fala comigo, mãe. Ele não se lembra de mim. Ele tá descansando, filho. Mas ele fala com você normal? Fala. Tipo, normal mesmo? Comigo, sim. Sim. Meu Deus do céu. Ele só falou comigo por causa do estilingue. Não sei. E já que você sabia que o Weezing, pra trazer ele de volta... Por que você não deu, mãe, pra ele o item? Porque o dele eu não sabia, né, filho? Ai, meu Deus do céu. Sabia só do seu pai e da Boni. E por isso tinha que trabalhar pro meu tio? Sim! Ai, mãe, eu não te entendo às vezes. Sério. Ai, não, não, não. Por que você vai dar um tapa? Você é que tá errada. Olha... E eu não tava errada, não. Lógico que tava. Lógico que não. Ah, você acha sério que ela ia trabalhar pro meu tio? Por essa situação, sim. Ai, mãe. Ela ia trazer o meu tio à vida de novo, com certeza. Eu também acho. Não! Ai! Ai, não precisa bater nele. Tá, mãe, tudo bem. Eu vou lá tentar achar esse balão. É, e ela é bem estressada também. Bem chata. Ai, tá, mãe. Fiquei com medo. Você falou? Nada, 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 mãe. Nada, 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 nada. Eu vou lá falar com ela, tentar achar esse balão pra trazer a bonha de volta, tá bom? Tá. Tchau, senhora. E vê se não trabalha mais com o meu tio, mãe. Fala com a gente quando tiver algum problema na próxima vez. Tá bom, filho. Tchau. Ai, meu Deus. Ai. Pronto, Alan, chegamos em casa. Agora a gente tem que encontrar aquele balão maldito. Tá. Olha o teu monociclo ali, ó. É, sim. Ele tá aqui, mas o balão não. Procura lá em cima, então, Alan. Tá. Ai, meu Deus. Onde que pode estar esse balão? Onde que eu coloquei? Onde que ele pode estar? Meu Deus do céu. Ai, não vou encontrar. Na geladeira também não tá. Aqui na estante da televisão também não tá. Ai, meu Deus do céu. Ai, esse balão... Eu ganhei da Bonnie quando eu tava na outra casa ainda. Ai, meu Deus do céu. Será que... Ai, minha mãe jogou fora. Ei, 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 ei. Que foi? Que foi, Alan? Vem cá. Vem cá. Que foi? Que foi? Olha o que tem aqui dentro. Você achou? Eu achei. Eu tava procurando aqui. Eu procurei debaixo da cama, nos bidês aqui. Esse baú aqui, mas não tinha nada. A única coisa que sobrou era aqui. Ai, meu Deus, Alan. Você é um gênio. Meu Deus do céu. Você conseguiu encontrar... Obrigado. Você vai salvar a vida da Bonnie. Meu Deus, vamos lá entregar pra ela. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Ela tá diferente ou não pra você, a posição dela? Ih, será que ela reagiu ao balão? Para de olhar, Alan. Ai, meu Deus, tá. Eu vou jogar o balão nela. Será que ela vai voltar à vida? Será que é realmente esse balão que vai trazer ela de volta? Vamos lá, então. Vai, vamos testar. Que nem o teu irmãozinho. Vai. Vai. Três, dois, um e vai. E vai. Por que eu tô pelada? Ai, calma, Bonnie. Calma, Bonnie. Para de olhar. Para de olhar. Para de olhar. Calma, Bonnie. Calma, Bonnie. Calma, calma. Calma, calma. Pera, pera. Pera. Ó, veste aqui, ó. Tem uma toalha aqui, ó. Tem uma toalha aí, ó. Para de olhar. Para de olhar. Calma, Bonnie. Calma, Bonnie. Meu Deus do céu, você tá viva. Eu tô tão feliz que você tá viva. Meu Deus do céu. Que cheio? Você não lembra de nada? Não. Seu amigo tá me olhando. Eu extraio. Para de olhar pra ela, Alan. Ai, meu... Ô, Bonnie. Você pode estar com uma calça, mas você sabe que os seus peitos... Para de olhar. Ai, meu Deus do céu. Você não se lembra de nada? O que aconteceu? Eu não. Alguém me dá um casaco, por favor. Eu tô com frio. Ai, deixa eu ver se... Ah, você tem um casaco pra dar pra ela? Se eu chover aqui... Meu Deus, tem muita coisa aqui. Ah, aqui, ó. Tem um casaco aqui, ó. Mas é nenhum feio, tá? Ai, dá pra ela, vai. Tá bom já. Dá pra ela. Ó, pega aí, ó. Ai, meu... Ai, obrigada. Ai, pronto. O que foi? Que 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 tá rindo? Para de... Para de... Ai, meu Deus do céu. Tá, tá. Tudo bem, Bonnie. Você não se lembra de nada que aconteceu? Não. Você quase morreu, Bonnie. Bonnie, fala... Dá outro casaco pra ela, Alan. Senão ela vai ficar vivendo com esse negócio. Eu também não consigo falar sério com ela com isso. Desculpa. Desculpa. Por que 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 tá acontecendo comigo? Eu tenho só casaco assim. Pera aí. Tá. Meu Deus do céu. Tá, eu não vou ficar olhando pra isso. Mas tá, eu vou te explicar o que aconteceu, Bonnie. Você quase morreu. Você tava numa outra dimensão que o Mewtwo quase te matou. Eu não me lembro disso. É, você... Se a gente não conseguir se encontrar, sabe aquele balão que você me deu há muito tempo atrás? Esse aqui? Sim, esse balão meio que... Trouxe você de volta à vida, sabe? E eu ajudei a encontrar. E você guardou ele? Oi? Você guardou ele esse tempo todo? É, claro que eu guardei, né, Alan? Com certeza. É que eu achei nesse baú aqui, ó. Alan, fica... Por que que tava aqui em cima? Você nem vem aqui. Ai, não sei por que que tava... Ah, beleza, né? Ai, o importante é que você tá viva, não é? Não, toma pra você agora esse balão. Não! Ai, meu Deus do céu. Não, é seu esse balão. Ai, ela é muito brava, meu Deus. Mas tá, agora ainda bem que você tá viva, Bonnie. Meu Deus, eu tô muito feliz com isso. Mas tá, Alan. Falta duas coisas pra gente. Por que estranho? Por quê? Por quê? Não sei, acho que eu tô com fome. Tem biscoito? Ai, eu acho que tem lá embaixo. É, bá, tchau. Ai, tá, Alan. Faltam duas coisas pra gente, então. O quê? Encontrar aquele boné do meu pai velho. Saber o item que... Pra sua mãe voltar à vida. Verdade, eu tenho que saber. Eu não sei ainda. Você tem que pensar alguma coisa que ela gostava muito. Então vamos atrás disso? Sim, tudo bem. A gente tem que ir atrás disso logo. Ah, então vamos, então. Ai, meu Deus. Ainda bem que a Bonnie tá viva. Meu Deus. Ai, você tá muito... Meu monociclo! Ela achou teu monociclo. É meu. Mas a gente é quase casado. Ai, Alan, vem aqui. Vai, é meu também. Ai, Alan, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nossa. Você tá pensando as mesmas coisas aqui, ó. Mesmas coisas. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Eu vou me casar. E agora? E agora? E agora? Ai, eu tenho que contar isso pra ela. Mas... Tá. Bonnie! Uma saída.